É quarta-feira, 20 de março, e estas são as principais notícias e dicas da Deco Proteste, a maior organização de consumidores portuguesa. Hoje, em deco.proteste.pt, sugerimos 5 dicas para anunciar a venda de um imóvel na internet, viagens de finalistas menores podem ir sozinhos e precisa de renovar a carta de condução? Veja-se a sua estaca educada no nosso simulador. Os fundos e seguros PPR são os dois produtos de poupança para a reforma. Os seguros PPR garantem o capital e têm um rendimento mínimo. Já os fundos PPR têm mais risco, mas uma rentabilidade potencial mais elevada. Se já tem um plano de poupança-reforma, mas não sabe se é o mais adequado ou se está a proporcionar um bom rendimento, acede ao comparador de PPR. Aí encontra praticamente todos os PPR do mercado. São quase 700, a maioria sob a forma de seguro. Pode comparar com as recomendações da deco.proteste.investe e saber quanto poderia ganhar mais. Obrigada por acompanhar a deco.proteste, a contribuir para consumidores mais informados, participativos e exigentes. Visite o nosso site em deco.proteste.pt. Saber é poder.